Música Se a gente pode abrir espaço para cinco questões, pelo menos. Olha, eu quero pedir licença para reverenciar o trabalho da Graziella. Eu passei a presença, não sei como vocês sentiram e escutaram o que ela fala. Eu fiquei com a minha alma dilacerada, pensando nessas pessoas que ela escuta, na gravidade das violências que ela é obrigada a escutar e ver e testemunhar e trabalhar como uma quixotesca contra mil moinhos de vento. Então, eu me sinto muito sensibilizado, muito emocionado com o seu trabalho. E queria te dizer que aquilo que você viveu na delegacia naquele dia foi uma violência inominável contra você. Nós vivemos isso nas nossas condições profissionais. E você não tem culpa nenhuma de não ter sido melhor instrumentalizada para enfrentar aquela situação, porque o absurdo não está em você. O absurdo está na conduta daquele policial. E a sua fala embargada, durante toda essa apresentação, me conecta com uma coisa essencial que me parece de todos nós. Se nós somos trabalhadores contra a violência, nós estamos resgatando a dignidade e a humanidade. Então, é o nosso direito humano, inalienável, que nós nos emocionemos com o que a gente faz, com o que a gente vive e com o que a gente sente. Então, parabéns pelo que você vive e pelo que você consegue fazer por essas pessoas. Bom, estão me sugerindo que, pelo tempo, a gente reduza para três questões. Então, três questões. Alexandre, meu nome é Gislaine e eu queria saber sobre o autocuidado dos profissionais que trabalham com violência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, isso é tema para uma outra palestra. Eu vou falar rapidinho, porque eu adoro falar disso. Vocês têm que me segurar. Porque acho que isso é uma necessidade para todo profissional que trabalha nessa área. Então, são três coisas, basicamente, que acontecem com os profissionais que trabalham com violência. Primeiro, o que a gente chama de traumatização vicária. Vicária vem de vítima. Então, nós nos superidentificamos com as vítimas com as quais nós trabalhamos e nós podemos levar para a nossa vida aqueles mesmos sintomas. Então, uma enfermeira oncológica pode, por exemplo, achar numa pinta de envelhecimento um possível melanoma. Certo? Eu posso ficar hipersensível a qualquer tipo de homem que se aproxime do meu filho, imaginando que ele seja um agressor sexual. Certo? Isso é uma contaminação temática que acontece. Nas equipes que trabalham com violência, pode acontecer o que a gente chama de traumatização das equipes. Onde as equipes começam a reproduzir internamente as dinâmicas de violência com as quais elas trabalham. Então, como nós todos estamos adoecidos e com a nossa desesperança em alta, então, a gente perde a tolerância para o erro. Aí acontece de algum colega nosso, por exemplo, viver uma situação no trabalho que eu considero que ele poderia ter agido diferente, mas ele não agiu melhor porque ele não estava em condições, provavelmente, emocionais de fazê-lo naquele momento. Aí eu começo a fazer com ele a mesma coisa que o agressor faz com a vítima. E eu começo a cindir a equipe entre nós e eles da mesma forma que os contextos de violência com os quais a gente trabalha. Então, o que a gente precisa fazer com esses profissionais? A gente precisa ofertar espaços de autocuidado. Nós precisamos de espaço para, por exemplo, dar um abraço na pessoa, um aperto de mão na pessoa que viveu uma situação dessa e deixar ela chorar. Sabe por quê? Porque ela merece chorar pelo que ela viveu. Porque é humano, porque essa lágrima dela é a lágrima daquela mulher que não pode ser vista. Ela está chorando por todas as mulheres. E ela está chorando por todos os profissionais. Então, a gente precisa de espaços em que nós possamos ser simplesmente humanos, que nós não sejamos interpretados. Ah, porque isso é um problema seu, você está com um problema na sua família. Ah, porque você tem dificuldade com isso. Simplesmente espaço de acolhida, de abraço, de calor humano, de solidariedade, para que nós possamos exercer entre os pares aquilo que nós dizemos que o mundo precisa fazer com as vítimas. Então, esses são espaços de autocuidado. A gente precisa também construir instrumentos institucionais para isso. Eu trabalhei numa entidade lá no Chile, de apoio a pessoas em contexto de violência, que ofertava aulas de dança no meio do expediente. Então, a gente estava, imagine vocês, a gente estava naquela labuta, que vocês sabem como é, e de repente a gente ia para a aula de dança e voltava com a alma renovada. Certo? E isso não é uma empresa que decide o quê. É perguntar para os profissionais. O que vocês gostariam, dentro da cultura de vocês, dentro dos interesses de vocês, o que vocês gostariam de fazer aqui, no meio do expediente, para liberar vocês um pouco dessas toxinas emocionais que vocês recebem? Uma outra coisa é a gente não saturar as nossas redes. A gente chega em casa e fala assim, você não sabe o que eu vivi hoje. E aí ninguém merece ser casado com gente que trabalha com violência. E ninguém merece ser amigo. Porque aí a gente satura aquele amigo e fala assim, eu vivi uma coisa terrível. Aí o amigo vai ter um pesadelo, não vai dormir, vai no dia seguinte procurar a gente. Meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? E a gente, no nosso espaço livre, não enchê-lo de violência. Então, se você tem o seu espaço livre, você vai fazer coisas que fazem a sua alma cantar. Não assistir. Meus amigos não sabem o que eu faço. Eles sabem que eu faço alguma coisa que é muito triste. Ah, ótimo. Mas assim, que às vezes eu posso... Nota 10 mil. Às vezes eu posto algumas coisas confusas e tristes no Facebook, mas... Sim. Você é uma pessoa estranha. Eu sou esquisita. Esquisita. É. É meio hippie. Então, se a gente trabalha com violência, no domingo a gente não vai assistir aquele filme de uma mulher estuprada na sala de arte, entendeu? A gente vai assistir a Era do Gelo 18. Percebe? A gente vai assistir Velozes e Furiosos 20. A gente vai assistir o George Clooney. Vai sonhar com o George Clooney. Vai fazer o que quiser. Então, isso é não contaminar os espaços de distração. Então, existem atitudes que nós podemos tomar em nível individual, em nível grupal, em nível institucional, para evitar que as pessoas que trabalham com violência não tenham essa síndrome de burnout. Isso que você traz também é um desafio para os gestores, não é? Sem dúvida. Nós temos mais uma questão aqui. Boa tarde. Eu acho que já quase boa noite. Mas meu nome é Samuel. Eu sou acadêmico de medicina. Moro em Santos. E como o tema dessa roda agora é desvelando as violências, e como foi muito falado durante todo o dia sobre os casos atuais das denúncias feitas na USP, eu achei que talvez valesse a pena eu colocar um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi dentro da faculdade de medicina. O meu primeiro ano, eu terminei ele essa semana, e agora eu deixei de ser calouro, só para vocês entenderem como que é as coisas. E, assim, o que eu posso dizer é que esses padrões dessas violências, eles se repetem com muita frequência. Isso não é um fato da USP, um fato isolado da USP. Isso se repete, assim, frequentemente nas universidades. E o pior, quanto mais antiga a universidade, pior é a cultura do trote, pior é a cultura de um machismo, de uma violência, uma cultura de violência. Assim, e eu posso afirmar com certeza que isso que está sendo mostrado para a gente é a pontinha do iceberg. Porque, desde o primeiro dia que eu pus o pé na faculdade, eu me perguntei como ninguém nunca tinha denunciado aquilo. Porque você vai em encontros onde você tem várias faculdades de medicina junto, você vê coisas que você não acredita, você não acredita. Situações que as pessoas são submetidas, situações que mulheres são submetidas, essas musiquinhas que a psicóloga disse, mas ela não quis cantar, existem coisas muito piores, muito piores. E é uma violência que eu acho que é extremamente encoberta. É extremamente encoberta. Na verdade, eu procuro entender como que se encobre por tanto tempo. Porque as diretorias dessas faculdades, essas reitorias, elas fazem o seguinte, não pode ir do portão para dentro, que é essa a minha experiência. Do portão para dentro, se você fizer, você é expulso, mas do portão para fora, eles não se preocupam, e é esse o discurso quando é levado uma denúncia. Ele estava falando sobre essa relação da lei do silêncio, se estabelece um contrato social ali, de que a pessoa pode fazer, a pessoa vai passar por isso para que ela tenha o direito de fazer isso ano que vem. Então, eu vou suportar por um ano tudo o que eu vou suportar, porque o ano que vem eu vou poder fazer. E isso é o que mais me deixa apavorado. Muito obrigado. Desculpa, não foi bem uma pergunta, mas eu achei que... Não, mas eu acho que são considerações importantes que têm a ver com o que a Yara colocou na primeira fala. Tem mais uma questão, eu acho que a gente pode considerar a sua última, pela questão do tempo nosso, infelizmente. Boa tarde, o meu nome é Edileuza, eu sou assistente social e eu trabalho com violência doméstica em famílias. Quando fala o Alexandre sobre o nosso emocional, quando a gente ouve o relato, é assim, a gente fica emocionado, mas o que mais me emociona e me deixa frustrada é a falta de estrutura. A falta de estrutura é quando você atende uma mulher ou a mesmo idoso, às vezes a mulher vem com três, quatro filhos, ela rebentada do que tanto foi violentada, às vezes pelo companheiro, na maioria das vezes são o próprio companheiro. E também as crianças assustadas. E você atende, ouve o relato, mas você não tem onde pôr ela no imediato, porque a família é no Nordeste, a família é em outro estado, e você não tem como resolver aquela questão. E ela acaba voltando para casa novamente, ou talvez o município disponibiliza uma dormida para no outro dia você resolver. Então, isso é que está mais me deixando, é assim, angustiada no atendimento à violência doméstica. No caso que ela também falou, é assim, a questão do policiamento. Porque quando há violência doméstica que tem que se levar para um outro estado ou para um outro município, a gente depende da polícia civil. E há uma burocracia que acaba a gente não conseguindo transportar essa pessoa para proteger da violência. Obrigada. Alguém gostaria de comentar rapidamente? Quero falar um pouco. Veja, quando a gente vive esse tipo de situação, eu me pergunto se a gente também tem noção, ainda que a gente se sinta afogado, submerso num mar de faltas. Falta estrutura, falta salário, falta dignidade para o profissional, falta amparo para as nossas emoções. Mas eu sempre me concentro, sabe, me desculpe, repita seu nome para mim, por favor. Oi? Edileuza. Eu sempre me concentro, Edileuza, na possibilidade que uma escuta generosa tem de fazer uma revolução em quem pode falar. eu tenho certeza que essa mulher vê nos seus olhos a sua impotência, vê que você não tem instrumentos para ir além do que você vai, mas reconhece o benefício tremendo para ela que o seu ato humano promove. sabe? Então, é importante que a gente não perca de vista da importância de cada um dos nossos atos de sensibilidade, de escuta e de legitimidade das violências que nós testemunhamos diante das faltas que nós vivemos como profissionais. Essas faltas não apagam, não diminuem, não minimizam a grandiosidade do nosso trabalho. se nós somos poucos ainda, se nós somos um quarto desse auditório, isso não me importa. Eu sei que cada um de nós aqui promove alguma ação profissional que vai além, inclusive, do escopo para o qual nós somos designados. Uma coisa em comum com todo mundo que trabalha com violência é que a gente faz mais do que a gente deveria. Porque a gente vê que o nosso quadrado, onde a gente pode atuar, é pequeno demais diante das dores que a gente assiste. E a gente acaba fazendo mais. Ninguém está dizendo lá, por exemplo, que eu devo abraçar uma pessoa. Mas vocês já imaginaram a importância que tem para essa mulher ser abraçada por uma profissional? É que ela está lá de noite, depois de 24 horas de plantão, e essa profissional vai e abraça essa mulher e diz assim, eu não sei o que lhe dizer. Eu, infelizmente, não tenho o que fazer por você agora. Mas eu posso lhe dar um abraço e lhe dizer que isso que você viveu é uma violência que você não merece viver. Eu continuo achando que isso faz toda a diferença. Para nós e para eles. Então, parabéns para você também. Da minha parte, eu sempre trabalhei com política pública, então, eu sempre representei o Estado. Eu nunca trabalhei na sociedade civil ou empresa privada, eu sempre trabalhei para o Estado. E, para mim, sempre foi muito difícil, porque quando a pessoa chega para mim relatando uma situação de violência, eu represento o Estado, e eu represento os direitos humanos. E, muitas vezes, eu não tenho absolutamente nada por fazer por essa pessoa. É isso. Não tem um carro, não tem um abrigo, não tem comida, não tem nada. E eu sou ali, eu represento o Estado. Eu lembro que, uma vez, eu fui em um acampamento do MST, representando o Estado, e aí eu, ai, meu Deus, eles vão me matar aqui. Me trataram super bem. E o que eu posso fazer enquanto Estado? foi essa pergunta. Moça, você traz lona? Não, eu estou representando o Estado. É muito difícil isso. Mas o que a experiência, se eu tenho alguma, eu trabalho seis anos com isso, eu aprendi, é de partilhar as dificuldades com o seu atendido. Olha, você veio, a gente vai construir o seu plano, eu precisava de um carro, eu não tenho um carro, eu vou tentar, eu posso conseguir, eu posso não conseguir, vou tentar uma Kombi, vou partilhar as dificuldades, e falar, olha, eu sei que não era para ser assim, me desculpa, mas, enfim, é o que a gente tem de instrumento para operacionalizar. É uma coisa bacana, porque a pessoa também se sente parte daquilo, e ela não, e a gente, quando faz esse atendimento da pessoa que sofreu a violência, a gente não quer tutelar essa pessoa, ela é dona do destino dela, ela é dona da vontade dela, então, partilhar as dificuldades do atendimento, eu não consigo nem pensar em, eu nunca vou maquiar uma situação, ah, não, eu faço parte do governo do Estado, não, a gente não tem a estrutura adequada, a gente não tem isso, mas a gente vai buscar por fazer, e vai buscar parceria com a sociedade civil, se for o caso, com o organismo internacional, se for outro caso, pedir apoio à imprensa, jogar uma matéria na imprensa, enfim, o que tiver na nossa mão, a gente vai fazer, a gente pode ter sucesso ou não, mas a verdade, partilhar a situação, eu não vejo outro caminho para a gente enfrentar as dificuldades. Bom, infelizmente, nós temos que parar, mas eu queria agradecer aos nossos conferencistas que chamaram a nossa atenção, trouxeram uma série de elementos importantes, e queria agradecer a presença de todos, e lembrando que amanhã, o fórum continua. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.